E aí galera, beleza? Estou aqui com esses dois aparelhos para a gente fazer o teste, né? Muita gente com dúvida sobre saber como transferir arquivos e a Bluetooth do Windows Phone. Antes de mais nada, os aplicativos só funcionam na versão Windows Phone 7.8, a atualização. Eu tenho um vídeo aqui ensinando a atualizar para a versão Windows Phone 7.8, que já vem com os aplicativos oficiais da Nokia, o criador de toques e o compartilhar Bluetooth. Esse aqui. Lembrando que no meu eu instalei uma run customizada chamada RainbowMod 2.1. E no meu vídeo que eu ensino a atualizar já vem também com esse aplicativo. Só é você escolher a variante que eu deixei na descrição do vídeo. Vamos interagir aqui, você está pedindo para tocar aqui. Você vai ativar o Bluetooth e ele vai fazer a busca aqui para fazer o pareamento. de aparelhos. No caso do meu aqui, eu tenho que deixar ele visível para poder encontrar. Toque aqui para conectar. Aqui o pin tem que ser o mesmo que está aparecendo aqui. Está aparecendo? Beleza. Clica em parear, no outro dispositivo. Dá um OK. Apareceu. Agora é só a gente clicar aqui. Experimental. Fotos. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Escolhi uma foto. Apareceu aqui, já para receber. Aceitar. E já está recebendo. Os dois aparelhos estão apareados. Eu posso transferir arquivos e receber qualquer hora. Agora vou fazer o teste enviando uma imagem desse aqui para o de cá. Galeria. O que você viu aqui é o salvo. E aqui está. Então é isso aí. Basicamente é isso. Quem gostou da dica, da super dica, né? Porque muita gente estava com dúvida aí. Só dar um gostei aqui e favoritar o vídeo aí para me dar essa ajuda, né? É a forma de vocês me pagarem. Valeu. Então é isso aí. E aí E aí E aí